Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Autoescola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Olá, meus amigos. Hoje é sábado. Como prometemos, estamos aqui com mais um trabalho. Hoje eu trago o vereador Fernando Picuí duas vezes e, completando o trabalho de hoje, a vereadora Germana Salles. O Fernando Picuí chega logo falando sobre a necessidade de psicólogo nas escolas. Está corretíssimo o vereador. Vamos ouvir Fernando do Picuí? Senhor presidente, eu estou aqui também. Quero fazer um apelo aqui ao nosso secretário de Educação, doutor Sérgio, secretária da Assistência Social, senhora Anatecia Campos. Todo mundo está sabendo o que foi o que aconteceu no Picuí. Um jovem foi cefado à vida. Um jovem foi cefado à vida na saída da escola, da nossa escola, do nosso maior patrimônio, que é a escola Antônio Miranda de Mello. Eu faço um apelo aqui ao nosso secretário, doutor Sérgio, que acompanhe a nossa escola, porque todos os professores, funcionários, professores, funcionários, alunos, pais de alunos estão sofrendo muito com o que aconteceu na nossa escola. Nunca tinha acontecido um problema desse e um dos alunos perdeu a vida no sair da escola. Então, peço ao secretário que mande uma equipe de psicólogos para conversar com nossos professores, com nossos funcionários, com nossos alunos, com nossos pais de alunos, para ver se melhora a vida, a saúde mental daqueles que frequentam a nossa escola Antônio Miranda de Mello, porque o presidente Tanílio nunca tinha acontecido isso. Então, foi um choque muito grande. E eu faço este apelo. Nossa diretora, professora Ana Saboia, já entregou o cargo, porque não tem condições de ficar à frente da escola. Então, espero uma ação do secretário de Educação, psicólogo, secretário de Ação Social, conversando com os pais de alunos, com os alunos, para que possa amenizar o sofrimento daquele povo. Então, dois dias sem aula e, com certeza, vão passar mais de semanas sem aula na escola Antônio Miranda. É um apelo que eu faço em nome dos pais, em nome dos alunos, de toda a comunidade, da comunidade do Picuí, que o doutor Sérgio e a Secretaria da Ação Social visitem a nossa escola e tentem colaborar no que for possível para amenizar o sofrimento do nosso povo, da nossa gente. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, agora o Fernando Picuí volta para o seu segundo vídeo. Ele fala aqui sobre... Faz uma denúncia, Rigor, né? Que tem gente construindo em cima do canal. O canal é livre, né? Isso tem lei, tanto federal, como estadual, como municipal. Os canais têm que ser cobertos só pela prefeitura para não cair lixo dentro e nem os moradores caem dentro do canal. Mas o canal tem que ser livre. Vamos ver que denúncia é essa sobre construção no canal feita pelo vereador Fernando do Picuí. Voto que aquele povo me deu. Estou aqui para fazer aqui um apelo ao nosso secretário, doutor André Day, nosso secretário competente, que conhece, é engenheiro, conhece, que trabalhou muito em Fortaleza para que ele veja a situação da nossa Contorno Leste com a 301 ali no Nova Metrópole. Esse problema, senhores vereadores, não vem nessa gestão do prefeito Vitor. Passou por o doutor Walsh Nugós, passou pelo Naomi Amorim, e agora caiu no codo do prefeito Vitor Valim, que é o alagamento da Avenida Contorno Leste. Essa semana, esse alagamento chegou ali, quem conhece o Nova Metrópole, chegou na escola Mororó. Mororó, ou seja, um alagamento muito grande, que aí todas aquelas lojas ali ficaram alagadas, um sofrimento muito grande, muito grande, e eu estive lá, acompanhei, e o grande problema, vereador, é ali no cruzamento da Avenida São Vicente, que dá acesso ao Oraturi. Eu estive olhando lá, isso aí existe, dois anel, dois anel que dá mais ou menos um metro de diâmetro. E é impossível que aquela água possa passar para aquele local. É muito estreita a passagem, e eu, lembrando mais uma vez, não é o problema dessa gestão, já vem ao longo de 20 anos, mas caiu no codo do prefeito Vitor, e eu faço o apelo ao nosso secretário, doutor André, que veja lá, para o que pode ser feito a longo prazo, porque imediatamente é impossível resolver. Tive com o secretário Silvio Nascimento, e essa semana mesmo ele vai gerar uma limpeza ali, naqueles poeiros, porque se haver mais uma chuva, como teve semana passada, é mais sofrimento para o povo do metrópole. O povo do metrópole é um povo decente, é um povo que só ajuda o povo, a prefeitura de Caucaia, é a cidade que tem menos problemas, é uma cidade boa, é um bairro bom, é um bairro que tem comércio, que gera dinheiro ali, então a gente precisa, nossa gestão do prefeito Vitor, precisa dar uma olhada ali muito especial para o Nova Metrópole, a quem eu falo em nome dos meus 600 votos que aquele povo me deu. E aí, eu estava aqui observando algumas coisas aqui, gente, é na rua 301, com a Contorno Leste, é um sofrimento muito grande ali, e eu espero, ao longo do prazo, eu espero que, eu espero que, a prioridade pelo prefeito Vitor, pelo secretário doutor André, pelo prefeito Vitor, seja essa drenagem ali, da Contorno Leste, com a 301, eu estou falando em nome dos moradores, em especial aos meus 600 votos que me deram ali, no Nova Metrópole, que veio com carinho, eu sei que a gestão está planejando melhor isso, para o Picuí, para o Ariadnopoli, e para o Metrópole, mas eu peço ao prefeito, em nome daquele povo, que a prioridade do Nova Metrópole, seja essa drenagem, que ali, da 301, da Contorno Leste. e quero fazer também aqui, um apelo ao nosso secretário da CEPRAM, doutor Diego, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa decente, que eu vi, de alguns moradores, preocupados com a sua região, com os problemas que estão acontecendo na sua região, que aquele cruzamento, da 301, até Avenida Ayrton Senna, segundo os moradores, me disseram que ali tem dono, e que o proprietário, segundo o proprietário, vai construir uma casa ali. Então, meu amigo, se construir alguma coisa, em cima daqueles canais, pode ter certeza que o metrópole fica todo debaixo d'água, porque ainda conseguimos entrar e fazer uma limpeza, ainda conseguimos tirar um pneu, um lixo, que está em torno daqueles bueiros, e se construir em cima. Então, eu faço o apelo ao secretário da CEPRAM, doutor Diego, que fique atento na fiscalização, para que não seja nada construído ali, em torno daquele canal. porque, se acontecer isso, o agravamento, o alagamento da região vai ser muito pior, vai ser muito pior e vai ser prejudicado, principalmente, nossos amigos comerciantes que estão na região, que sofrem muito ali. É o apelo deste vereador, em nome de todos os moradores do Nova Metrópole, em especial, aquele povo que confiou neste vereador. Para concluir o trabalho de hoje, eu trago a vereadora Germana Salles. Ela parabeniza o prefeito pelo reajuste que o prefeito concedeu a todos os funcionários públicos de Calcais. Já tinha conseguido aos professores, agora foi a vez dos funcionários. Germana Salles com vocês. Gostaria de discutir, aproveitar também, parabenizar o prefeito por essa iniciativa e faz com que, geralmente, todos somos conhecedores, que geralmente os aumentos é 4%, 5%, 6%, né? E o prefeito Vitor Valim, eu tenho certeza que o nosso funcionário público hoje está bastante feliz, orgulhoso, né? Valorizado, satisfeito. São vários adjetivos que podemos citar aqui com esse reajuste, né? 13,31 na folha de pagamento do nosso município. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, né? Porque muitas vezes a gente questiona por que tem que ter o aumento, por que o servidor quer o aumento. O emprego hoje, ele dá dignidade à pessoa. todo e qualquer emprego, seja do salário mínimo ou salário mais alto que tem na prefeitura, né? Mas todo aumento é digno e todo aumento dá uma dignidade maior e faz com que aquele funcionário, ele tenha orgulho de estar ali no município trabalhando, desempenhando seu papel, que é servir ao público, né? Então, fica aqui. Parabéns ao prefeito Vitor Valim. Eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso dos funcionários que estão e que estão hoje nas suas funções, portanto, por isso, ele, com esse reconhecimento dele, faz com que o nosso público seja bastante atendido, os nossos clientes que são a população seja bastante atendido em todas as secretarias, nos hospitais, nos CRAS, nos CRES, certo? Em todos, em todos os locais que hoje compõem o poder executivo do município de Calcai. Então, parabéns, prefeito, parabéns aos funcionários. Obrigado, Germana, obrigado a todos vocês que estão assistindo. Inscreva-se no nosso canal. Já é inscrito? Arranche uma pessoa, um parente, um amigo e indica para que se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê um like nesse vídeo e compartilhe à vontade o trabalho dos vereadores. Se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone WhatsApp é o 986444005.